Fernanda Manhota vai seguir conosco porque a gente vai exibir agora uma fala dita ontem pelo presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, logo depois de ter sido divulgada um novo corte na taxa de juros e lá lembrando que o Fed tem total autonomia em relação ao governo americano. Mas foi questionado sobre a eleição de Donald Trump se eventualmente ele que tem mandato até o início do ano que vem, até fevereiro, se eu não me engano, mentira de 2026, se ele abriria a mão desse mandato antes, se renunciaria caso fosse pedido. Vamos ver o que disse o presidente do Banco Central americano. Simplesmente assim, não, ponto. Simplesmente assim, não.